Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Vamos dar a série que é de César. Ao mesmo tempo brasileiro, porque assim, o que fazem com o nosso povo é de fuder, né? No sentido literal da palavra, é de fuder. Então, tudo que foi construído até agora foi pra fazer que as pessoas sejam isso, se destruírem, se autodestruírem, porque tudo que é pra gente, eu digo pra esse lado do Nordeste, viver a vida toda, é só migalhas, né? Então, sem entrar num parâmetro político, eu não sou político, mas às vezes a pessoa tá num ciclo vicioso ali, de uma maldade, sabe? Que já não acredita. Então, tipo assim, eu vou te dar aqui... Ah, mas vou te dar demais não, o que é que eu vou ganhar com isso e troca, né? Não tá voltando nada pra mim. Mas o brasileiro é um povo bom, velho. Na real, né? Na real, é um povo bom. Ele só é um povo que é tão injustiçado... É sofrido, é. Porque até pra quem eles amam, eles ficam assim... Ah, já dei demais, assim. Não é nem que eles queiram tomar, é porque, tipo assim... É verdade. Mais uma vez, lá vai eu fazer novamente pelos outros e a mim. Vou continuar aqui fodido. Então, assim, hoje eu olho o brasileiro, mas assim... E por isso que eu bato muito na tecla. Não é ser coach, não é ser nada. E o velho, não dê, não desiste. Você tem que dizer isso pro povo. Aí, ó. Vai atrás, busca, busca, busca. Não desiste. Ah, não. Cadê? É, não desista, não desista. Às vezes, as pessoas ficam... Ah, você fica com papo de coach. Eu digo, não, viado. É a minha história. Eu vou dizer o povo pra desistir? Não, mas tipo, eu já vi um bom indivíduo teu se possedando coisa pra galera de coração. Você já foi muito criticado. Tá fazendo pra se aparecer. Mas eu tava fazendo pra aparecer mesmo, naquele momento. Tudo bem, mas você tinha um coração. Você não tava fazendo. O nome dizia, é virtude e ostentação. Mas não tá fazendo à toa. Eu vou lhe dizer o que ia acontecer. O que ia acontecer. A minha internet, como se fosse uma emissora, né? Eu tenho vários quadros e programas. Tava mesmo? É. Tava. Tipo assim, porque eu queria que aquilo chocasse positivamente. Porque eu queria que virasse uma moda mesmo. Que a galera começasse a doar. Porque eu digo, porra, eu tô ganhando coisa pra caralho. Ganhando dinheiro pra caralho, não sei o quê. Bicho, aquilo da internet não é 1% do que a gente faz na vida real. Se você pegar a minha folha lá de pagamento... Às vezes eu não quero ajudar, não, bora. Às vezes eu detesto. Não quero que a pessoa me peça nada do carro. Mas é mais forte que eu, bicho. Entendeu? Porque é como se fosse ficar assim. Sei lá. Cara, gostei pra caralho. Você é muito sincero. E você cresceu nisso, né, Carlinhos? Você cresceu nisso. Ele cresceu nessa vida meio que esperando as coisas. Não, e sempre... Eu também tive muitas doações. Minha vida foi uma doação. Eu já fui pego por uma mulher que não tinha nem o que... Porra, mulher numa vida miserável. Ainda conseguiu ter amor pra adotar uma criança que sabe lá, Deus, o que teria acontecido. Então, não bateria na minha história se eu não doasse. A minha parada é uma doação. Quando eu pego uma pessoa, uma gari, e transformo ela num artista com cinco filhos. E hoje ela tá aí bombando, entendeu? É sobre isso. Então, as pessoas imaginam que isso... O show da televisão... Eu quero emocionar. Quando eu tô gravando, eu quero que você chore mesmo. Eu quero contar a história. Você consegue. Ali eu vi o artista, por mais que meu coração esteja. Mas eu quero que você chore. Eu quero que você entre. Que você entenda que é legal ajudar. A cultura, né? Criando cultura. Eu vou influenciar isso. Eu vou influenciar você só a comer hambúrguer. Eu vou influenciar você a ajudar as pessoas também. Mas só que o que a gente faz na vida real, bicho, não é nem 1%. Isso da stories é o show. Entendeu? É o show. Na vida real é de casa e não sei o quê. Eu não posso... É foda. De fuder. Eu digo até as meninas. A Mariana chegou semana passada e fez. Cara, esse mês você já doou 300 e poucos mil. Aí eu digo, de dinheiro? Era de dinheiro. Por que você deixou? Você trabalha comigo, porra, pra não deixar. Não, mas você não escuta na hora. Pior que não. Eu vou te passar a minha conta depois. É, pior que não. Pior que não. E é mais... E ok, Deus vem e abençoa no dia seguinte. É impressionante. Você quer ser abençoado, macho? Faça a sua paz. Mesmo que você não tiver nada. Divide o que você não tiver. Porque aí, não sei. Como eu acredito em Jesus, você tá testando ali e volta pra você. É um negócio... Eu lembro que eu fiquei impressionado. Eu não lembro pra quem foi que você deu a BMW. Foi meu marido. Não, aí foi porque eu queria um cu. Puta, que coisa ali. Queria o quê? Aí não tem nada a ver com altruísmo, não, querido. Aí o propósito era certo. Interesse sexual. Puta, que cara do caralho. Tava brigado comigo fazia dois meses. Dá um aí, oito. Dá um céu, senão. Se fosse um Fusca, ele não liberava. Mas, pô, ele liberava na rádio, caralho. Se fosse um Fusca, era um cunhão só. Não, caralho. Caralho, Carlinhos. Eu sou o cu mais cara do mundo. Eu faço tudo, por amor. Puta que pariu. Que legal, cara. Meu microfone é o que tá uma merda. Que legal, né, porra? Isso aqui tá uma merda. Isso aqui tá uma merda.